O Hospital de Câncer de Pernambuco pede doações para ajudar no custeio das despesas da unidade. O HCP, localizado na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, no Recife, atende pacientes de todas as regiões do Estado e é a maior referência de tratamento em câncer de Pernambuco. Por mês, o hospital faz mais de 2 mil cirurgias oncológicas, cerca de 6 mil sessões de radioterapia e mais de 4 mil e 500 procedimentos de quimioterapia. O superintendente técnico do hospital, Fábio Malta, ressalta que o apoio da sociedade é fundamental para manter os serviços do hospital e explica como é possível ajudar. Nesses momentos de crise, de grandes catástrofes, o brasileiro tem uma atenção muito grande e uma vontade de ajudar muito grande. Porém, ele acaba se concentrando muito nesses eventos, como aconteceu agora com o coronavírus, claro, de forma justa e justificável, mas muitas vezes ele esquece daquela doação contínua e constante daquelas instituições que precisam sobreviver com essas doações e a gente faz esse apelo, que eles continuem doando, que eles não deixem de doar e, claro, novos doadores também venham e possam doar. Aqueles que quiserem fazer parte dessa rede de ajuda podem entrar em contato com o hospital. O telefone é o 3217-8290 e eles vão ser bem acolhidos e podem contribuir no tratamento do câncer. Só reforçando que quem puder ajudar o hospital do câncer pode entrar em contato por telefone com a instituição. O número é o 3217-8290 3217-8290 O número é o 4217-8290 A CIDADE NO BRASIL